O Paquistão, uma potência militar nuclear na Ásia, se posicionou diante dos ataques sem avisos prévios e mísseis balísticos do Irã, uma potência militar não-nuclear, contra o grupo terrorista sunita Jaish al-Adê, conhecido no Irã como Jaish al-Duman, na área de Qoesab, na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, na noite de terça-feira 16 de janeiro. Após este fato, na quarta-feira, os ministros das relações exteriores do Irã e do Paquistão anunciaram uma conversa telefônica entre as partes para discutir os últimos desenvolvimentos das relações bilaterais, que resultou em ataques dentro do Paquistão. O ministro persa Abdoulaí disse que o Irã respeita a soberania e a integridade territorial do Paquistão e que o grupo terrorista Jaish é uma ameaça à segurança de ambos os países. A ministra paquistanesa, Mustaz Baloch, pediu ao Irã que fornecesse à Islamabad informações sobre os terroristas e que permitisse que as forças paquistanesas lutassem contra os terroristas no Paquistão. Isso evidenciava a clara tentativa de atenuar as tensões entre as partes e permitir aos paquistaneses ficarem a par de questões terroristas que estivessem infligindo insegurança para o Irã. E na única hipótese, o Paquistão ser o autor de qualquer ataque contra unidades terroristas ou não dentro de seu território, respeitando assim a soberania como nação. Numa expansão das hostilidades resultante da guerra Israel e Hamas, o Paquistão disse nesta quinta-feira que realizou ataques dentro do Irã, um dia depois das forças iranianas terem atacado, o que disseram ser campos e militantes no Paquistão e após conversações entre as partes por telefone. O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse ainda que as forças do país conduziram ataques militares de precisão contra o que chamou de esconderijos terroristas no sudeste do Irã. A rede de televisão estatal iraniana PressTV disse que sete estrangeiros foram mortos decorrentes dos ataques, sendo 13 mulheres e 4 crianças, perto da cidade de Saravã. Trata-se do início da Operação Margibar Sarmashar, uma série de ataques militares de precisão altamente coordenados e especificamente direcionados, conduzidos na noite passada contra esconderijos terroristas no Sistão e na província de Baluchistão, no leste do Irã, uma região de fronteira entre as duas nações. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do área militar, como as camisetas do Mossad, dos foguetes da SpaceX e de caças e combate e muito mais. Acesse umapenca.com barra área militar. Um alto funcionário de segurança paquistanesa, falando sob condição de anonimato, disse que o Paquistão atacou, ao menos, sete locais usados por separatistas do grupo étnico Baluch, a cerca de 48 quilômetros da fronteira. O funcionário disse que caças e drones da força aérea foram usados nos ataques retalhatórios do Paquistão. Sem dúvida, são ataques e retaliação aos ataques iranianos realizados em 16 de janeiro. No entanto, as ofensivas fazem muito sentido. Isso porque o Paquistão vive hoje seus momentos de maior instabilidade de segurança e política, e por ser uma potência nuclear, a tensão e os cuidados de segurança dentro e fora do país estão redobrados. Há questões sérias sendo levantadas sobre a segurança do arsenal nuclear do Paquistão. A crise econômica, com inflação altíssima acima de patamares dos últimos 50 anos, problemas sociais, pobreza acentuada, ampliaram o ambiente de segurança instável e frágil do Paquistão. Houve relatos de renúncias e demissões em massa de oficiais superiores do Exército, no nível de comandante do corpo, após o último levante de maio do ano passado. A divisão dentro das Forças Armadas do Paquistão, que veio à tona durante e após a crise, não é um bom prenúncio, especialmente para salvaguardas de segurança nuclear do país. As preocupações de segurança sobre as armas nucleares do Paquistão a muito incomodam a comunidade internacional. Entre outros cenários ameaçadores, o medo de atores desonestos ou descontentes dentro do Exército com ligação a grupos terroristas, como o Talibã e os autodenominados Sarmashars, obterem o controle dessas armas tem sido uma preocupação constante. Especialistas afirmam há muito tempo que a colaboração interna jihadista representa a mais grave ameaça às armas nucleares do Paquistão. Os ataques descarados à base naval de Meran em 2011, à base da Força Aérea em Kanhá em 2012 e contra Zulfikar em 2014 foram exemplos flagrantes e colaborações internas e ações jihadistas. Um Irã mais bem encorajado tem usado as suas forças por procuração contra Israel em todo Oriente Médio, desde o início da guerra em Gaza em outubro do ano passado. Essas ações e agora ataques o próprio Irã e a outros países da região aumentaram o risco de que a agitação que assola Oriente Médio possa aumentar ainda mais. O Irã tem tentado projetar força depois dos recentes ataques dentro das suas fronteiras o terem feito parecer vulnerável, como em Karman. O Paquistão já indicou nesta quinta-feira que não deseja uma nova escalada no seu confronto com o Irã. Num comunicado, os militares paquistaneses chamaram os dois vizinhos e países irmãos e disseram que o diálogo e a cooperação são considerados prudentes na resolução de questões bilaterais entre eles. De acordo com a analista de segurança baseada em Islamabad, Sued Muhammad Ali, em entrevista ao New York Times, o Paquistão não poderia ter deixado o ataque do Irã em seu território soberano absolutamente sem resposta, mesmo não tendo sido contra o governo ou forças regulares. As ações foram necessárias numa resposta calculada e oportuna para negar a percepção equivocada do Irã de que um ataque militar surpresa e não provocado ao Paquistão não produzirá uma resposta forte, mas calibrada e rápida, destacou o analista. Ele acrescentou ainda, finalizando, que os dois lados tinham fortes incentivos para deixar as tensões arrefecerem, agora que o Paquistão respondeu, uma vez que ambos os países não ganharam nada com qualquer novo intercâmbio ou escalada militar. O Paquistão denunciou o ataque iraniano como uma violação flagrante do direito internacional e alertou na quarta-feira que se reserva o direito de responder. O Paquistão, há muito o que afirma que os separatistas Baluch, com ligações com o EI e também com o Talibã, que há décadas trava uma insurgência de baixo nível na província de Baluchistão, no sudeste do Paquistão, tem esconderijos do outro lado da fronteira com o Irã, que também acusou o Paquistão de não fazer o suficiente para conter os insurgentes ligados ao EI, que tem como alvo a segurança interna iraniana. Agradeço a sua presença nas análises diárias aqui do canal e se gostou deste vídeo, então se inscreva e ative as notificações e receba as análises sobre geopolítica e defesa diretamente em seu celular através dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp, com os links disponíveis aqui nos comentários.